Vamos tocar o Jura! Vai tocar nos Tintos do Inferno! Toneco! Vem pra frente! Jura! Jura! Jura pelo Senhor! Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua Jura! Jura! Jura pelo Senhor! Para que um dia possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, tarde eu irei O beijo puro da Catedral do amor Os sonhos meus, beijos do céu Para livrar-nos das aflições da dor Fala pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um pequeno resumo da história De uma das maiores atrizes de todo o Brasil Dercy Gonçalves Vamos começar falando um pouquinho da vida dela Dolores Gonçalves Costa Artisticamente conhecida como Dercy Gonçalves Ela nasceu no dia 23 de junho de 1907 Na cidade de Santa Maria Madalena No Rio de Janeiro Ela foi uma atriz, uma humorista, cantora brasileira Oriunda do teatro de revista Notória por suas participações na produção cinematográfica brasileira Das décadas de 50 e 60 Foi conhecida também por Guinness Book Pelo Guinness Book, né? Que bacana, né gente? Como atriz com a maior tempo de carreira da história mundial Celebrada por suas entrevistas irreverentes Bom humor e emprego constante Das palavras de baixo calão Foi uma das maiores expoentes do teatro de improviso no Brasil Bem pessoal, agora vamos conhecer um pouquinho Da biografia da história de Dercy Gonçalves Beleza? Dercy veio de uma família miscigenada A sua avó era uma negra africana E o seu avô um português de Coimbra Uma outra avó que ela tinha Era quase índia originária de família pobre Ela nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Em 1905 Tendo sido registrada em 1907 Na época Era muito comum registrar os filhos mais tarde Pela falta de acesso a cartórios E informações da importância de um registro civil Ela era filha de um alfaiate chamado Manuel Gonçalves Costa E de uma lavadeira chamada Margarida Gonçalves Costa Sua mãe abandonou o lar e os sete filhos ao descobrir a infidelidade do marido Dercy abandonada pela mãe, ainda pequena Foi criada pelo pai alcoólatra A menina que foi crescendo Teve que conviver com um pai bêbado em casa E sofreu muito com o abandono da mãe De quem nunca mais teve notícia Ela sofria preconceito na infância Olha só, gente Sendo constantemente chamada de negrinha Por ser neta de uma negra Você é desaforada, Dercy? Sou muito Muito desaforada Sempre foi Malcriada Sou muito malcriada Sou atrevida mesmo, sabe? Não levo desaforo pra casa de ninguém De boca Briga de tapa, não gosto não Não, né? Você sabe Aos 17 anos Fugiu de casa para Macaé Embaixo de um vagão de um trem Pois queria se ajuntar a uma trupe de teatro Mambembe Que lá já estava Diversos atores de circo experiente No qual ela poderia trabalhar A companhia de Maria Castro Após um tempo morando em Macaé Que é na cidade que eu resido atualmente, galera E trabalhando no teatro circense O circo teve que partir Para se fixar em outra cidade E fazer novas apresentações Então, ela foi junto com a companhia de circo Para Minas Gerais Onde estreou em 1929 Em Leopoldina Integrando o elenco da companhia Maria Castro Fazendo teatro itinerante Fez dupla com Eugênio Pascual Em 1930 Com quem se apresentou Por cidades do interior De alguns estados Sob o nome de Os Pascualinos Dercy também se apaixonou Por Eugênio Pascual Que foi seu primeiro namorado Aos 23 anos no papel E 25 na vida real Dercy dissera uma vez Em entrevista Que fora enganado Por seu primeiro namorado Pascual Que a violentou Sexualmente Dercy conta Que na noite Que perdeu a sua virgindade A sua pureza Usava uma camisola Feita de saco de arroz Tinha escrito no peito Indústria brasileira De arroz Agulinha Arroz de primeira Contou anos depois A atriz Disse que inocente na época Não sabia O que estava acontecendo E não entendeu Porque estava sangrando Enquanto excursionava Com a trupe Pelo interior de Minas Gerais Dercy contraiu tuberculose Tendo que se afastar Da sua maior paixão O circo Um exportador de café mineiro Chamado Adhemar Martins Senna A conheceu Quando passava próximo A Atena do circo E se encantou Por ela Apesar de ter ficado Com pena Da pobre moça doente De um bom coração Pagou todas as contas Do sanatório Para a internação da atriz Que não tinha dinheiro suficiente Para custear O tratamento Você ficou famosíssima Pelos seus palavrões Qual é teu palavrão preferido? Nenhum Nenhum Eu não tenho palavrão Nenhum preferido Eu tenho uma linguagem Que para mim O palavrão É uma vírgula Porra Eu falo assim Mas não é Eu não sei Eu vim saber o que era porra Depois Você tinha Eu gosto Eu gosto da linguagem Eu gosto da linguagem Puta que pariu Eu acho engraçado Um nome Engraçado Eu falo para o povo rir Não para se ofender Nem para dizer É a mãe É o pai É o filho Não é essa a minha intenção Bom pessoal Agora vamos continuar Conhecendo mais um pouco Da vida pessoal De Dercy Gonçalves A sua filha Maria Dercimar Gonçalves Sena Ainda é viva O nome Dercimar É uma mistura Do apelido de Dolores Que é o nome da sua mãe Dercy Com o nome do pai dela Ademar Ademar Descobriu Que Dercy engravidou E mesmo sendo casado Decidiu assumir o filho fora do casamento E colocou Dercy para morar Numa casa decente E ajudando nas despesas Quando a bebê nasceu A sua filha nasceu Ademar registrou a criança em seu nome E as vezes ia visitar Dercy E a neném Só que no entanto Não podiam morar juntos De fato Por ele ser casado E o romance deles era um secreto Só que teve um dia Que ele não apareceu mais O que fez Dercy Sofrer demais Sofrer muito Além de ter que criar a filha sozinha Ela então voltou a trabalhar em teatro Especializando-se na comédia E no improviso Participou do auge do teatro De revista brasileiro Nos anos 30 e nos anos 40 Estrelando Algumas delas Como o Rei Momo na Guerra Em 1943 De autoria de Freire Júnior E Assis Valente Na companhia Do empresário Walter Pinto Bom pessoal Agora vamos conhecer Um pouco da sua vida profissional Na televisão Dercy Chegou a ser atriz Mais bem paga Da TV Celso Em 1963 Aonde Também conheceu Executivo José Bonifácio De Oliveira Sobrinho O Boni Depois passou Para a TV Rio E já na TV Globo Ela conseguiu convencer Boni A trabalhar na emissora Junto de Walter Clark De 1966 A 1969 Apresentando Na TV Globo Um programa de auditório De muito sucesso Dercy de Verdade Que acabou sendo do ar Com a insatisfação Da censura no país A AI-5 No final dos anos 80 Quando a censura permitiu Maior liberalismo Na programação Dercy passou a integrar Corpos de jurados Em programas populares Como em alguns apresentados Por Silvio Santos E até aparições Em telenovelas Da Rede Globo No SBT Voltou a experimentar Um programa próprio Que entretanto Teve curtíssima duração Sua carreira Foi pautada No individualismo Tendo sofrido E já idosa Um desfalque Nas economias Por parte De um empresário Inescrupuloso O que fez retomar A sua carreira Ela recebeu Em 1985 O troféu Mambembe Numa categoria Criada especialmente Para homenageá-la Como a melhor Personagem De teatro É pessoal Agora chegamos O momento mais triste Do vídeo A morte De Dercy Gonçalves Dercy Gonçalves Morreu no dia 19 de julho De 2008 Aos 101 anos de idade No hospital São Lucas Em Copacabana Na zona sul Do Rio de Janeiro Ela foi internada Durante a madrugada A causa Da sua morte Teria sido Uma complicação Decorrente A uma pneumonia Comunitária Grave Que evoluiu Para sepse Pulmonar E insuficiência Respiratória O estado Do Rio de Janeiro Decretou Luto Oficial De 3 dias Em memória Da atriz Ela encontra-se Sepultada Em sua terra natal Né Santa Maria Madalena Na mesma semana E ela se encontra No mausoléu De Dercy Em Santa Maria Madalena No Rio de Janeiro do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro Obrigado.